Olá minhas amigas, estou aqui novamente conversando com vocês, mas hoje eu quero falar de uma coisa que me deixa indignada. Um crime que acontece todos os dias dentro do transporte público da cidade de São Paulo, dentro dos metrôs, que é a questão da importunação sexual. Você vai falar, nossa o que é isso? Isso é simplesmente o assédio e eu quero alertar vocês que isso é crime. Existe uma lei federal que já penaliza isso de um ano a cinco anos tem de pena e nós precisamos que as mulheres tenham coragem de fazer essa denúncia, não tenham vergonha. Vou dizer uma coisa para vocês, quando eu frequentava a faculdade, pegava ônibus, ia para o cursinho, isso coisa de 38, 40 anos atrás. Eu já fazia uma baita muvuca dentro do ônibus, então eu peço para você amiga, não permita que isso aconteça com você. Denuncie, procure ajuda de alguém, você pode fazer um BO eletrônico, que hoje todo mundo tem falado muito nesse BO eletrônico, para que a gente possa mudar essas políticas públicas contra a violência da mulher, só poderemos fazer isso em cima de dados. E só nós vamos ter dados em cima desses BO's que são feitos. As pessoas têm que ter respeito. Eu faço esse apelo. Nós estamos estudando, eu estou levantando dados, tenho conversado com esse, com aquele, na questão da CPI da violência da mulher. Nós temos que mudar isso. E nós só vamos conseguir mudar isso se você, mulher, conseguir também colaborar. Nós precisamos dessa união das mulheres para que isso não aconteça mais.